Olá, meus amigos, boa madrugada aí, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha esclarecer, dar a vocês o entendimento, a todos nós, entendimento para que a gente possa compreender a sua voz, a sua palavra, a sua vontade e venhamos então colocá-la em prática. Nós estamos recebendo inúmeros pedidos para que nós venhamos nos posicionar diante dos fatos concernentes ao destino, ao futuro do nosso Brasil, direita ou esquerda. Muito bem, diante dos fatos, nós estamos vendo aí pessoas da esquerda se unindo com o inferno, dando sangue, o próprio sangue para o diabo, para Lúcifer. Eles estão se unindo, todos os filhos das trevas estão se unindo com força para que o candidato da esquerda venha prevalecer. Por outro lado, o que que nós, o povo de Deus, aqueles que consideram de Deus, povo chamado pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o que que nós vamos fazer? Cruzarmos os braços e ficar esperando o resultado? Não. Veja só, eu busquei nos textos sagrados situação semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Existem várias e nós vamos aplicar uma delas lá no livro de Segundo Crônicas, no capítulo 20, fala as seguintes palavras. Presta atenção. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles outros tantos amonitas vieram à peleja contra Jeosafá. Quer dizer, os inimigos de Israel se juntaram e foram contra o reinado de Judá, que era dirigido por Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá dizendo, olha, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e também da Síria. E aí diz o texto que Jeosafá temeu, quando ele ouviu que essa grande multidão vinha da além do mar, além da Síria, Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Apregoou jejum em todo Judá. E Judá, o reino de Judá, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então veja que Judá era, digamos, um país pequenininho, mas agora estava sendo açoitado pelo medo de ter que enfrentar exércitos os inimigos muito mais poderosos, muito mais poderosos. É o caso da situação que nós estamos vendo hoje no Brasil. A mídia, a poderosa mídia brasileira, que é a esquerda, está trabalhando muito forte para o candidato da esquerda. Nas pesquisas de intenção de voto, nós vimos que todas as pesquisas deram errado. Elas falharam, todas elas falharam. Isso mostra que as pesquisas foram, digamos, foram encomendadas para distorcerem os fatos. E nós verificamos que foi justamente o oposto. Então, os poderosos da mídia, os poderosos da mídia colocaram toda a força contra o candidato da direita, Jair Bolsonaro. Agora, os da esquerda estão correndo atrás, juntando, unindo forças para se colocarem contra o candidato da direita. O que que fez, então, Jeosafá, quando ouviu que todos os inimigos ferozes de Judá se reuniram? Quando ele ouviu isso, o que que ele fez? Ele ficou com medo e ele pôs-se a buscar ao Senhor. Olha só que coisa linda, né? Maravilhosa. Isso serve para todos nós, minha amiga e meu caro amigo. Qualquer que seja a situação, problema físico, problema sentimental, problema familiar, problema de saúde, problema econômico, a gente resolve com Deus, buscando ao Deus vivo que nós temos crido. Claro, se a pessoa não crê muito nele, fica difícil, mas quando a pessoa coloca-se numa posição humilde, como foi o caso do rei Jeosafá, o rei Jeosafá pôs-se a buscar o Senhor e apregoou, apregoou jejum em todo Judá. E é o que nós vamos fazer na Igreja Universal do Reino de Deus e convidamos todos aqueles que creem no mesmo Deus, de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Jeosafá. O mesmo Deus que livrou Jeosafá, ele há de livrar todos nós. E você que está atento a essa programação, então, veja e fique que o jejum que nós iremos apregoar é a partir deste domingo, dia 9. Qual seria o jejum que nós temos projetado? Você fazer um jejum de 12 horas, 12 horas todos os dias, mas preste atenção, o jejum de 12 horas, você começa, por exemplo, às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã, ou então começa às 7 da tarde e vai até às 7 da manhã do dia seguinte, ou então começa ao meio-dia e vai até meia-noite. Você decide as 12 horas de jejum que você vai fazer. Você decide. É óbvio que há pessoas que tomam remédios, que precisam de cuidados médicos, que são pessoas carentes, necessitadas de alimentos, que precisam se alimentar. Estas devem fazer um outro tipo de jejum, o jejum de oração. Oração, ó, meu Deus, eu oro aqui pelo Brasil, o nosso Brasil. O Brasil nunca foi tão ameaçado como tem sido nesses últimos tempos. Então, nós pedimos pelo Brasil, salve a nossa terra. O mundo todo está em confusão e nós estamos vendo que essa situação está chegando até nós. Então, você vai orar a Deus, você vai pedir a Deus. Seu jejum vai ser toda vez que você lembrar da situação, você vai falar com Deus. Esse é o seu jejum que não pode ser físico, um jejum de alimentos. Mas você que pode fazer o jejum de alimentos, então, você vai definir 12 horas de jejum por dia até o dia 30, o último dia desse mês, o dia das eleições. Você vai fazer um jejum, vai clamar ao Senhor, como fez Jeosafá. Porque assim como o pessoal da direita está clamando a Lúcifer, a Satanás, está fazendo matanças de animais, está sacrificando, está invocando ao Deus que eles creem, nós vamos invocar o Deus que nós cremos. Então, vamos ver quem é que vai vencer. Aquele que for mais forte vai vencer. Vamos ver. Então, se você crê dessa forma, então prepare a partir deste domingo, jejum de 12 horas, que você vai escolher meia-noite ao meio-dia, meio-dia ou então de meio-dia até meia-noite, de seis às seis do outro dia, de cinco às cinco do outro dia. Enfim, você vai decidir qual vai ser o horário que você vai fazer o seu jejum, de acordo com as suas condições físicas. Se, por acaso, você não tem condições, não reúne condições físicas para fazer o jejum, então faça o jejum em oração constante. Constante. Toda vez que você lembrar da situação que tem que enfrentar no próximo dia, 30, você vai jejuar, você vai falar com Deus, você vai clamar ao Senhor, como nós estamos unindo. Então, eu quero convidar todos os que são cristãos, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que têm crido no Senhor Jesus Cristo como um único Senhor e Salvador. não importa a igreja que você pertença, não importa a denominação, nós estamos unindo, nós estamos levantando a bola. Na Igreja Universal do Reino de Deus, neste domingo, a partir deste domingo, todos nós estaremos fazendo o jejum de 24 horas, de 12 horas. Um jejum que vai depender de cada situação, de cada um, você vai escolher as 12 horas para fazer o jejum direto, tá bom? Assim, vou repetir, de 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas. Ou de 6 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte. De 12, de 12, de meia-noite ao meio-dia. Ou de meio-dia até a meia-noite. Você decide qual o jejum. Mas o importante é o jejum. O importante é o jejum e oração. porque Jeosafá, diante da situação, das circunstâncias, ele falou, não tem outro jeito, não tem outro jeito, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos colocar roupa, pano de saco, vamos nos humilhar diante do Altíssimo, vamos clamá-lo e ele há de nos atender e responder. Então, eu quero fazer esse convite a todos os nossos irmãos de fé, sejam da Igreja Universal, do Reino de Deus ou qualquer outra denominação que professa a Palavra de Deus, que crê na Palavra de Deus, que crê no Senhor Jesus. Você pode ser católica, espírita, você pode ser evangélica, qualquer que seja a sua religião. Então, você crê no Senhor Jesus, nós vamos invocar o Senhor Jesus. Nós vamos invocar o nosso Senhor Jesus. Porque há de ser que o Deus que ouviu a oração de Jeosafá e todo o seu povo, vai também nos ouvir e vai nos responder de acordo com a sua santíssima boa vontade. Tá bom? Então, a partir desse domingo, todos os verdadeiros cristãos vão invocar, vão clamar com o jejum. Com o jejum. Jejum de 12 horas. Todos os dias. Todos os dias no jejum. Até o dia 30. Do dia 9 até o dia 30. 21 dias, praticamente. 21 dias de jejum de 12 horas, que você escolhe a seu critério. Repito, se você é aquela criatura que tem tomado remédio, você tem que tomar remédio, você está sob cuidados médicos, então siga o seu médico e não faça o jejum de comida, mas faça o jejum de oração. Então, você sempre deve orar. Se você não sabe o que orar, ore o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso. O Pai Nosso que está nos céus. É simples. Ore o Pai Nosso. Faça essa oração de hora em hora. Enfim. Você escolhe como você vai fazer. Mas o importante é você fazer alguma coisa. É o que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte. E vamos deixar que Deus faça a parte dele. Então, aqui no capítulo 20 de Segundo Crônicas, fala sobre isso. Quando Josué, então, fez a convocação, ele mesmo se pôs diante da congregação em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, ele foi lá e disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais. Olha só a oração de Jeosafá. Ah, Senhor Deus de nossos pais. Porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, a casa do Senhor, e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, o templo de Salomão foi erguido sob uma direção do Espírito Santo. É uma réplica do templo que Jeosafá foi na sua época. Você pode também, se quiser, você pode vir no templo de Salomão fazer a oração do tipo de Jeosafá uma vez na semana. Você pode vir aos domingos, ou terça, ou quarta. Você pode vir todo dia, se você quiser. Enfim, você vai manifestar a sua fé, você vai esboçar a sua fé, você vai colocar a sua fé em prática. Você vai se humilhar diante do Altíssimo, mesmo diante, lá no pátio, ali, diante do templo de Salomão. Você que mora em São Paulo, faça um sacrifício. É pela sua terra, é pela sua família. Você sabe que nós temos ouvido falar, que você já deve ter ouvido falar, que o pessoal da esquerda quer destruir a família, quer destruir a família. Nós temos vídeos que o pessoal dele está dizendo, nós vamos destruir a família. Então, amiga e amigo, se você quer mudar essa situação, faça a sua parte. Eu vou fazer a minha, nós vamos fazer a nossa. E vamos esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar, quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo, é ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Falaremos mais a respeito disso. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.